Ora, traga seus filhos, né, seu papagaio, quem vocês quiserem, que na verdade o projeto da data iluminada encerra totalmente, né, deste ano, a edição de 2021, no dia 25, lá na área da catedral, são 25 convidados. Queria parabenizar cada um de vocês, né, por estarem sendo contemplados nessa premiação da Lei Aldir Blanc, né, como foi dito aqui, já é o quarto projeto promovido através dessa Lei Federal, né, a Lei Aldir Blanc, e eu não, eu queria citar o nome de uma pessoa que, apesar de que, ah, vocês vêm aqui, fazem a inscrição, e aí a gente passa pra todo o processo burocrático, tá, que é de analisar as inscrições, mandar pro setor jurídico, mandar pro setor financeiro, por isso alguns de vocês devem ter recebido contatos posteriormente por alguma documentação que não tinham já entregue, né, e eu queria dizer que essa pessoa que trabalhou diretamente com a professora Dalva Maciel é o Léo Lima, né, que tá nesse processo burocrático, queria pedir uma salva de palmas pra ele, tá bom? E, na verdade, todos os universitários que a gente tem feito aqui dentro da Secretaria de Cultura, eles têm sempre passado dessa parte que é um pouco mais chata que a gente fala, né, que é todo esse processo burocrático, na verdade, quando a gente vai até pedir uma inscrição de algum grupo cultural, desculpa meu gol e as quadrilhas, principalmente, na pessoa do teatro, da dança, ah, se inscrever de novo, tem que levar a documentação de novo, mas na verdade, infelizmente, nós não podemos, podemos fugir disso, porque nós precisamos dessa documentação como forma de comprovação de existência de cada um em vocês. Quero dizer também, quem não sabe, eu também sou produtor cultural, sou da área do teatro, fui um dos alunos do seu Luiz, né, que está sendo homenageado aqui como, é, na premiação Artes Cênicas, né, e dentro das Artes Cênicas, né, como ele ensinou os primeiros passos do teatro, eu não consegui mais fugir, eu digo que quando você é filiscado pelo obstínio da cultura, você não consegue mais sair, dentro, você se afasta, mas logo depois você volta de novo, né, e aí não consegui mais fugir, fui atrás de formação, sou graduado em Artes Cênicas, né, então, porque resolvi me fazer artista com uma ação de facos, depois que para especialização em Universidade Cultural, atualmente faço mestrado na área de Artes Cênicas, né, porque foi o que eu resolvi viver para mim, sei que não é fácil, sei que cada um de vocês aqui tem muita dificuldade para botar uma quadrilha, para botar um homem ou voo, para montar um espetáculo de balé, para baiar no terreiro, porque precisa das roupas, precisa do material, precisa fazer os festejos, então tudo isso não é fácil, eu sei os corres que vocês têm, porque eu também tenho os meus, já não dá na roxinha, né, a gente sabe, a gente faz, e a gente dá o sangue, a gente quer fazer, a gente quer fazer de qualquer jeito, né, e aí a gente se entrega de corpo e alma para conseguir chegar até o fim e entregar o melhor produto que a gente consegue.